Eu falo pra você agora que a Polícia Civil resgatou nessa sexta-feira um macaco prego em situação de maus tratos em Congonhas, na região central de Minas Gerais. Os policiais receberam a denúncia de que um homem de 26 anos estaria fornecendo bebidas alcoólicas e drogas ao animal. E divulgando também essa cena nas redes sociais. Eles foram ao endereço do suspeito no bairro Ideal e encontraram esse animal, esse macaco que você vê aqui na sua tela, em péssimas condições, sofrendo maus tratos e sendo submetido a um alto nível de estresse, sem água nem comida. A Polícia Civil contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e também de uma veterinária durante a ação. Segundo a profissional, o macaco prego apresentava um comportamento típico de quem estava em um estresse altíssimo, colocando a ponta da cauda na boca o tempo inteiro e também comendo as próprias feces para sobreviver. Ainda de acordo com a bióloga, o macaco prego não está entre as espécies permitidas para criação em cativeiro atualmente. Então, esse homem de 26 anos que foi preso depois de maltratar um animal, um macaco prego. Então, esse homem de 26 anos que foi preso depois de alcançar um animal, um macaco prego.